At the starting of the week, at some of the talks you'll hear them speak, it's only Monday Rasga papai, oh oh oh, e abra a balição do sol e vamo dançar com o Romilly E o velho chegou, sete ligação da minha mãe e eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doida e a minha mãe me xingando, eu nem percebi Ela ligando, eu chapado no forró, tomando cano e dançando Já foi sete ligação, mais sete doze de cano, eu chamei sete rapariga Pra riba da minha cama, tremei sete, vinte e um, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no pão, pão At the starting of the week, at some of the talks you'll hear them speak, it's only Monday Mãe que vai se dar, se dar , tá brincando, eu sou a paquinha Sete ligações da minha mãe, eu no piseiro dançando, bebendo cachaça doida e a minha mãe me xingando Eu me percebi, ela ligando, eu chapado no forró, tomando cana e dançando, já foi sete ligações E chamei sete rapariga pra riba da minha cama, 3x7, 21, acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação e eu no piseiro dançando, e eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando Bate joga e rola puxando ao arrodeio por trás, isso aqui tá bom demais Bate joga e rola puxando ao arrodeio por trás, isso aqui tá bom demais Bate joga e rola puxando ao arrodeio por trás, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Faz isso aqui Chama na boa da papai Prenço mundial E chamei sete Ah, meus quesinhos, saudade do PT, bebia papai Tchau, 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 tchau E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê pro Tichapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado, sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chama o vovô do malandro Quicando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando Crede-me se que é CDS, Capim Grosso, Bahia, potência Eu vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Subiu! Ohô! E ao próprio solto o chão Mas isso é o meu do fizer Chama na brota papai E ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar rolê pro Tichapá pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o jeito de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o tchau E pra ficar Desde quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo o que causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando Quicando e me olhando Chama o vovô do malandro Quicando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu só quero te ver sentando Quicando Pô! Chama o vovô do malandro Quicando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Ohô! Jô! Pração Mundial Papai E o Jardim do Ski Fazer o Jardim do Pizê RD7CD Fugindo o Carvaco Sankler CD Vamos juntos e me jurar Show! A operação mundial E a obra bala e solta o som RD7CD Fugindo o Carvaco Pressa Mundial Papai E o Jardim do Ski Eita saudade do tempo que eu bebi Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Subindo O Bruna tu já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Manda balança e você não consegue mais parar Manda balança e você não consegue controlar Rasga papai Bruna tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O Bruno já parou pra pensar que é automático Quando o começo tem parar Luta balança e você não consegue mais parar Luta balança e você não consegue controlar E Bruno já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Luta balança e você não consegue mais parar Luta balança e você não consegue controlar Bruno já parou pra pensar que é automático Quando tu mexe sem parar Luta balança e você não consegue mais parar Luta balança e você não consegue controlar Subiu, tcham, tcham, e abra a bola e salta o som, papai Chama da bota, tcham, mas isso é pio do piseu E por essa menina é piranga, não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mano, só que é minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá carenta, vem aqui, bafora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas E tudo liberado, tira a roupa e não sacanhas Se passar no teste, vamos papo de cabana E de carro esportivo, cê sabe, tirando bomba Vamos lá no shopping, vou lançar, tô de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, tua bunda balança Volta lá em casa com essas amigas piranhas No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, tua bunda balança Volta lá em casa com essas amigas piranhas Que burra, essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o dovinho que te banca Ela vem pra cá toda semana e não quer nada sério, mano Só quer minha grana, ela quer se envolver Tchum, tchum, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas E tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar do teste, vamos pra Porticabana E de carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar a Porticabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas E ela quer se envolver Tchum, tchum, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas E ela quer se envolver Tchum, tchum, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora O nosso pai Oh, oh, oh Ai, meu Deus, né Ela é ciúmenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciúmenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Oh, oh, itago Pra eu sou mundial, papai Mas isso é a bio do friseiro Chamando a bota Tchau, tchau Essa agenda é a mão E chego em casa do trabalho Tava com a rapariga E saio pra bater o racha Tava com a rapariga E se for no supermercado Tava com a rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciúmenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciúmenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Subiu 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 Oh, oh, deixa na mosquinha E a bala e solta o seu papai Eita, saudade do tempo que eu bebi E chego em casa do trabalho Tchau Tava com a rapariga E saio pra bater o racha Tava com a rapariga E se for no supermercado Tava com a rapariga É o ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciúmenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciúmenta demais Tem a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Chua 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 na porta É o quê? Tchum, tchum! Fire, fire, the normally tunes Cause new desire, together we'll win us We say that we're out of control and self-saving fitness But don't let them ruin a beautiful reality Fire, 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 the normalcy Javio do pensamento Javio do pensamento Javio do pensamento Rede Music, CDs, Capim Drosso, Bahia, potência Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as vezes sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as vezes sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, aumenta o som aí Que hoje é parra sem limite, tem virote E o isso, volta pra gerar O paredão no talo, mulher, som em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me desmantelar Fire, 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 the normalcy O nome dele é Neyovil e Santos ürbio do pensamento Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelo, ao bem do som Aí que hoje é farra sem limite Tem virose de uísque, nós botar pra gerar O paredão no talo, mulher só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantelar Chama na bota, papai! Os ex-rabe-údo piseiro! Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Mais um aí, papai! Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão Debaixo do meu chaveiro não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chaveiro não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão Tão vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe Pra iludir Traum, traum Mais opressão mundial aí, papai Uh-oh I'm just hoping to be Be his belly Mas ela gosta do vaqueiro Da pegada diferente Vou te pegar, deixa o teu Vou entrar na tua mente Ela gosta do vaqueiro Da pegada diferente Basta, bebe Uh-oh Amor, amor, que é manteiga e cantou Mas é que você tem que ser o caro Juro que é primeiro que eu perco por tu Baby, meu amor é só amor Amor, que é manteiga e cantou Mas é que você tem que ser o caro Juro que é por tu E abra a bala e salta o som Enquanto a safra ao menino Que o mar chegou, papai Mas isso é biúdo piseiro Mas ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Vou te pegar de jeito, eu vou entrar na tua mente Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente Vou te pegar de jeito assim, ó Eu perco por tu Baby, meu amor é só amor Amor, que é manteiga e cantou Mas é que você tem que ser o caro Juro que é primeiro que eu perco por tu Baby, meu amor é só amor Amor, que é manteiga e cantou Mas é que você tem que ser o caro Juro que é por tu Eita pra Samuel, soldado sempre eu bebia Alô, Kilder e Guerreiro é o nome da fé Tchau, tchau Pau, pau Ora, já, já, cavarei Tchau, tchau Tchau, tchau Eita pra Samuel, soldado sempre eu bebia Tchau, tchau